Por favor, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo. Você tem tantos amigos aí no seu Facebook, compartilhe para eles. Compartilhe para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que ainda estão espiritualmente falando cegos. Compartilhe esse vídeo, porque quanto mais você compartilhar e quanto mais longe ele chegar, mais o Evangelho será anunciado. E nós vamos falar hoje algo muito importante. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Nós estamos vivendo isso sem dúvidas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é sem dúvidas. Nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, ele tem uma marca. E deixa eu explicar isso aqui para você. Tem muita gente que se engana. Porque ela diz, não, Deus é amor. E isso é verdade. Deus, ele é amor. Mas entenda uma coisa. O amor de Deus, ele é firmado em cima da sua justiça. O caráter de Deus, ele é formado em cima da sua justiça. E dentro dessa justiça, deste caráter que Deus, ele tem, nós temos o amor e nós temos a sua justiça. Sendo assim, nós entendemos que tudo tem um limite. Até mesmo na graça em que nós vivemos hoje, tudo tem um limite. E eu quero dar um exemplo, claramente, para você entender. Para Deus chegar ao ponto de destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra, Deus não chegou e simplesmente destruiu. Pelo contrário, ele usou de sua misericórdia o tempo que foi necessário para que aquelas pessoas se arrependessem. Porque nunca Deus, ele quer destruir ninguém. Ou que as pessoas pereçam. Ou que elas vão para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, é porque Deus não quer que ele vá para o inferno. E Deus, ele não pode fazer um mal a ninguém. Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Então, para que aquela cidade de Sodoma e Gomorra fosse destruída, é porque já tinha chegado no seu limite. E é isso que nós temos que entender. Deus, ele é amor. Mas ele é a justiça. E na sua justiça, existe um limite. E o amor de Deus, ele tem que respeitar a sua justiça. Então, aquela cidade, os moradores daquela cidade, eles estavam vivendo de tal maneira, uma situação tão pecaminosa, que chegou no limite. Aonde não tinha mais solução para os moradores daquela cidade. E tem algo muito importante que a gente tem que entender. Como vivia Sodoma e Gomorra? Eles viviam em plena promiscuidade. Eram um povo totalmente imoral. Eles eram depravados. Eles eram homens maus. Tudo que você imaginar de imoralidade, promiscuidade, perversidade, eles eram pervertidos. ao ponto que aqueles homens, eles abandonaram o estado natural da relação entre homem e mulher. E eles começaram a se envolver mutuamente. E quem dominava aquela cidade eram exatamente os homossexuais. E a gente tem um exemplo bem claro. Quando os anjos foram salvar Ló, os homens queriam ter relações sexuais com os homens, com os anjos. Eles eram depravados. E essa depravação era uma depravação mental. Quer dizer, era uma mente pervertida. Então, não tinha jeito para aquela gente. Chegou no limite. O amor de Deus atuou até aonde há um limite. Quando esse limite é estabelecido e não tem mais jeito, não tem mais volta, então, o amor de Deus, ele é deixado de lado e entra em ação a sua justiça. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu a cidade juntamente com todos os seus habitantes. E somente Ló e a sua família saíram da cidade. Assim também aconteceu na época de Noé. Assim também. E você vê que o amor de Deus fez de tudo para salvar aquela gente. porque quando Noé começou a construir a arca, passaram-se 120 anos. E Noé anunciou tudo o que estava por vir. Mas eles não creram. Então, o amor de Deus teve que sair de cena. E a sua justiça teve que vir e exercer juízo contra o mundo antigo. E você já sabe o que aconteceu. Então, nos tempos passados, na época de Sodoma e Gomorra, o que predominava? Imoralidade. Promiscuidade. Na época de Noé, o que dominava, predominava sobre os habitantes da terra? Corrupção. havia uma corrupção geral do gênero humano e a violência. Então, chegaram a esta situação. Agora, vamos voltar para os nossos dias aqui. Os nossos dias. o que está predominando nos nossos dias? Além de tudo isso, porque não tem diferença nenhuma, a mesma imoralidade, promiscuidade e o homossexualismo que havia na época de Sodoma e Gomorra, é o que existe nos dias de hoje. A mesma violência e corrupção que havia na época de Noé, é o que existe nos dias de hoje. Só que hoje existe algo que agrava tudo isso. Que chama-se engano, mentira. E Jesus, ele foi bem claro quando ele estava falando sobre a sua vinda para os discípulos e os discípulos perguntaram assim, Senhor, quando saberemos que está para acontecer tudo isso que o Senhor está falando. Aí Jesus, ele disse diretamente, olha, veja que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Então, existe um sinal dos dias de hoje que realmente Cristo, ele está para vir. Que o final se aproxima e esse sinal chama-se engano, mentira. e a deturpação total e completa da verdade, que é a palavra de Deus. E a Bíblia aqui no livro de 2 Timóteo, abra aí por favor. 2 Timóteo, no capítulo 3, ela nos mostra como vai ser os homens nos últimos dias. que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Para você ver que a cada dia a humanidade se torna pior. O que nós estamos falando aqui não é um assunto muito bom de se ouvir. Muitos gostam de ouvir sobre vitórias, sobre conquistas, sobre riquezas. esse é o engano que Jesus estava falando. Tome cuidado. Abra os seus olhos diante dos pregadores das vitórias, dos pregadores das riquezas, que prometem uma mudança total e completa na sua vida. Vê de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E isso, gente, infelizmente é o que está acontecendo nos dias de hoje e é o que vai acontecer muito mais. Engano, mentira, usando o nome de Cristo, usando o nome de Deus e a sua palavra para exercer toda mentira e para enganar as pessoas. Mas olha o que a Bíblia fala aqui. Timóteo capítulo 3, segundo Timóteo capítulo 3, diz assim, o título é o seguinte, os males e as corrupções dos últimos dias. Fala assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está bem claro isso aqui. Isso aqui está bem claro. as pessoas vivem uma ilusão, uma mentira muito grande. Não, as coisas vão melhorar sim, o nosso país vai mudar. A Bíblia diz que sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Isso aqui é uma realidade. Olha como serão as pessoas egoístas, avarentas, jactosciosos, quer dizer, orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Está vendo aí? Essa é a situação nos últimos dias. Assim serão os homens. Assim serão os homens. O ser humano está chegando a um ponto de uma deploração, depravação geral e total do gênero humano aqui na Terra. Como como que pode um homem se deitar com outro homem? isso, gente, é a deploração total e completa do ser humano. E para as pessoas está tudo bem. Está tudo normal. Uma mulher se deitar com outra mulher, um homem casar-se com outro homem, a mulher se casar com outra mulher. Isso em todos os meios, tanto evangélicos e outras religiões mais, as pessoas já estão aceitando isso. Porque o pecado está se tornando algo normal. o pecado tem sido tão praticado, a prostituição tem sido tão praticada, o vício tem sido tão praticado, a promiscuidade tem sido tão praticado, que o pecado está se tornando algo normal. E também no meio dos evangélicos. aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço, aqueles que qualquer coisa é aleluia, fale línguas, está amarrado, aqueles que mostram uma santidade tal, mas a realidade é totalmente diferente daquilo que apresenta ser. o pecado ele não pode ser algo normal na vida daquele que serve a Deus. Aquele que não serve, eles pecam e é algo normal, é algo do dia a dia para eles. Eles mentem e não sentem acusação nenhuma. Eles traem, eles mentem, eles se prostituem e é algo normal. mas para aqueles que servem a Deus, o pecado de maneira nenhuma pode ser algo normal. Você que está me ouvindo e você faz parte de uma dessas pessoas que eu li agora para você e eu vou ler de novo. Você que é uma pessoa orgulhosa, tome cuidado. porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Você que é uma pessoa atrevida, desobediente aos pais, preste atenção você, filhos. Você que não honra ao seu pai e à sua mãe, você nem sabe o mal que você está trazendo para você mesmo. e hoje isso virou algo normal. Os filhos não querem obedecer mais aos seus pais. É por isso que você vê o que mais morre nos dias de hoje não são os idosos, são os jovens. Porque eles não honram os seus pais. E eles estão trazendo sobre si mesmo o pecado que eles estão cometendo. Diz aqui, eu vou ler novamente isso aqui. Pois os homens serão egoístas, você que só pensa em você mesmo. Você não está nem aí para as pessoas. Você não tem nenhum pingo de amor, de sentimento. Você é uma pessoa egoísta, avarenta. Tome cuidado. Já que torciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, o que nós mais temos são pessoas ingratas. Você que é uma pessoa ingrata, não tem como o Espírito Santo estar dentro de você. Porque a igreja, aquele que conhece a Deus, aquele que é convertido, ele é grato. Principalmente a Deus. Seja grato para com aqueles que estenderam a mão para você. não esqueça daqueles que te ajudaram. Não esqueça daqueles que quando você mais precisou esteve do seu lado. Seja grato. Olha o que ele fala mais aqui. desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Existem pessoas assim, que são cruéis, são pessoas más, são inimigos do bem. Os pregadores da prosperidade, eles são inimigos do bem. Porque eles deixaram a verdade, de falar a verdade, de pregar a verdade, e deturparam esta verdade, e estão falando em cima desta verdade, uma grande mentira. Vocês são inimigos do bem. E pode ter certeza, vocês terão o justo cartil, traidores, atrevidos, efatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus. Isso aqui é muito interessante, gente. Você que me ouve, e você está entregue aos seus pecados, aos desejos da sua carne, você não consegue se libertar do vício, da mentira, da prostituição, você está se tornando inimiga de Deus e amigo dos seus prazeres. Você vai pagar pelo seu erro. Isso você pode ter certeza. Você que me ouve, você você que se deita com outro homem, você vai pagar pelo seu erro. Você que se deita com outra mulher, é isso mesmo que você está ouvindo. Você vai pagar pelo seu erro. Vai pagar muito caro. a Bíblia diz no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, que fora da nova Jerusalém, fora do reino dos céus, ficam os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatros e todo aquele que ama e pratica a mentira. você que é um mentiroso, você vai pagar pelo seu erro. Você que é idólatra, você tem uma imagem na sua casa, você se curva diante da parecida, do São Jorge, do São Francisco, você vai pagar pelo seu erro. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Você que idolatra o seu líder religioso, a arca que está aí no seu quarto, na estante da sua sala, você que idolatra a sua denominação, você vai pagar pelo seu erro. Você pode ter certeza disso, porque há um limite e a justiça de Deus vai ser exercida aqui na terra. a Bíblia diz no livro de Coríntios que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Você que é um homossexual, eu não estou julgando você, pelo contrário, nós te amamos na pessoa de Cristo, mas eu tenho que falar a verdade para você. na vida que você vive hoje, nessa prática libertina, porque é uma podridão o que você pratica, você vai pagar pelo seu erro. Você que trai a sua esposa, você que vive no vício das drogas, da bebida, do cigarro, você vai pagar pelo seu erro. isso você pode ter certeza. E está na hora de você despertar para isso. Acorda, você que está me ouvindo, abre os seus ouvidos para que eu vou falar para você agora. Você que já serviu a Deus, não importa como, como obreiro, como pastor, ou como membro da igreja. E você não mais está servindo a Ele. Acorde, desperte, desperte, abre os seus olhos, você sabe o que você tem que fazer. Faça para que você não venha se arrepender depois. Medite sobre isso. Nós estamos vivendo hoje, o mundo vive uma fantasia, uma ilusão, uma grande mentira. ilusão, o povo evangélico hoje, são os mais enganados que existem. Vivem um sonho que nunca se realiza, uma fantasia que nunca acontece, uma ilusão que nunca aparece. estão sendo guiados por cegos e tanto aqueles que os guia como eles que estão sendo guiados vão cair dentro de um buraco. É isso que a Bíblia diz. Desperte, gente, acorde, está na hora de você servir a Deus mesmo, acorda desse sono, porque o amor de Deus hoje, ele está presente nos dando a oportunidade de se arrepender, tendo misericórdia. Hoje, a sua compaixão, a sua graça está sobre nós, mas tudo tem um limite. E quando esse limite chegar, o que vai prevalecer será a sua justiça. Era isso que hoje eu queria falar para vocês. Medite sobre isso. Acorde. Você sabe o que você tem que fazer. E você sabe qual é a pior coisa. para mim, o maior pecado nosso, eu estou falando agora para a igreja, para os convertidos, você que faz parte da igreja, você que faz parte desse corpo, preste atenção que eu vou dizer para você agora, o maior pecado não é nem aquilo que nós cometemos, porque somos pecadores, mas o maior pecado é aquilo que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos. Você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Medite sobre isso, gente, por favor, e que essa palavra possa trazer temor e que possa despertar você e você que não estava ou não está fazendo o que você tem que fazer, faça a partir de hoje, porque não é em vão que você está ouvindo essa palavra. Tá bom, gente? Faça isso. Que o Espírito Santo te abençoe, que ele te fortaleça, que ele abra a sua mente e que ele possa tirar você de toda essa mentira, de todo esse embrulho que você talvez tenha vivido e que você possa viver a fé genuína no verdadeiro evangelho e na pessoa certa. Não é Aparecida ou São Jorge ou guia ou religião é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não há outro nome que foi dado aos homens para que eles sejam salvos a não ser Jesus Cristo o nosso Senhor. ele é o He Obrigado.